E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser um tutorial de como criar o seu ID pra jogar a torneio de Yu-Gi-Oh! Pra quem não sabe, a Konami atualizou o serviço dela de IDs. Antes, você só conseguia o seu ID, no caso, a sua identificação de você como duelista pra jogar a torneio de Yu-Gi-Oh! Antigamente era só pelo cartãozinho que você recebia da sua OTS, a sua OTS tinha que ter aquele cartãozinho, mas agora é tudo online, você pode conseguir o seu bem facilmente, durando nem 10 minutos o processo pra você criar o seu ID, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo porque um amigo meu, Thiago, pediu pra fazer, porque ele tá tendo dificuldades em criar o ID dele. Então, vamos lá! A primeira coisa que você vai precisar, obviamente, é o seu e-mail. Use o seu e-mail pessoal. Eu vou estar usando aqui um e-mail temporário, tá bom? Não use e-mail temporário. É sempre bom você ter o seu... o seu e-mail pra você acessar essa conta e receber algumas promoções que normalmente tem no Konami ID. A primeira coisa, vamos pelo Konami ID, aqui no Google. Primeira página. Registrar. Você vai colocar aqui suas informações, no caso, eu tô aqui no nascimento. E vai colocar o seu endereço de e-mail, no caso, eu vou só tá copiando aqui, colando, colando. E a gente dá aqui o Capture. 1-K-H-E-J. Espero que eu tenha digitado certo, eu sempre erro esse negócio. Seguinte, aí você vai receber um e-mail com a confirmação de registro. Isso pode demorar alguns minutos. Pelos testes que eu fiz, demora por volta de um minuto, um minuto e meio, pra esse e-mail chegar. Às vezes pode demorar bastante, depende muito do servidor da Konami, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena pausa aqui. Pronto, já chegou, não precisa nem de pausa. Já chegou. Você vai só entrar no seu e-mail, quer dizer, no... Entrar no seu e-mail, óbvio, e você vai pegar essa URL e entrar nela. Você vai colocar aqui o seu Konami ID, é tipo, o seu nomezinho no ID. No caso, eu vou colocar aqui, Sambere, teste. E você vai colocar uma senha, tá bom? Eu vou colocar uma senha qualquer aqui. Então, eu vou colocar uma senha qualquer. E se você pode escolher, entre receber e-mail promocionais, eu escolhi não receber. Não faço muita questão. Enfim, tá aqui, eu vou confirmar algumas coisas, né? E aperta o seguinte. Pronto. Você pode, agora, se você quiser, digitar a sua informação pessoal. Eu recomendo que você faça isso, tipo, primeiro nome, apelido, seu sexo, rua, esse tipo de coisa. É sempre importante colocar essas coisas, tá bom? Vou apertar aqui o seguinte. Seguinte. Eu não acho necessário colocar isso. Você pode colocar uma verificação de um two-step, né? No caso, você receber alguma coisa no seu celular pra poder entrar no seu Konami D. Mas a gente não precisa disso. E vamos voltar aqui pro Google. Agora a gente vai pro... Quer dizer, o Card Game Network. A gente tá errado, mas enfim, tá aqui, ó. Você vai entrar nesse Card Game Network ponto net. Importante. Se você usa a TheBlocker, eu recomendo que você desative, tá bom? Porque esse site, ele não carrega se você tem a TheBlocker ativada. Brasil. Coloque aí qualquer data nessa verificação. Você vai apertar em Signing. Tomar um pouquinho. Seguinte. Ok. Agora você vai entrar com o seu Konami D que você acabou de criar. No caso foi Sum.br.test. Aí você vai colocar... Acho que foi test ou test, não. Nem lembro agora, peraí. Teste aí, beleza. Test. Você coloca a sua senha. Você inicia a sessão. E agora ele vai pedir pra você colocar o seu ID caso você tivesse já o códigozinho. Como eu não tenho... Como nesse caso eu não tenho, eu vou colocar... Eu não tenho um. E você vai colocar aqui os seus informações. Primeiro nome, tá? Opa. Sun. Br. Masculino. Código postal. Lá, 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 lá. Olha aí. Um, dois, três. Vamos ali na rua, você... Pode pular esse aqui. Mas é bom colocar. Coloca aí, tá bom? Registrar. Card Game Network. Pronto. Ele vai te logar diretamente. Ele vai pedir um nome aqui pra você participar de eventos. Vou colocar aqui Sum.br.test. Novamente. Registrar. Pronto. Eu já tô na página do ID. Você pode... Mas agora, como é que você sabe o seu número? Você vai saber o seu número vindo aqui, ó. Em... Minha página. Cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó. Minha página. E tá aqui o seu número. 040-4809-437. Aí você pode apertar aqui também em Card Game ID e barra code. Que, no caso, esse aqui é o ID dessa conta que eu criei. E o seu ID vai estar aqui também. Esse é o número que você vai usar pra entrar em torneios. Tá bom? Esse aqui é o seu ID. Tá bom? Só que, pessoal, eu queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. E se possível, dá pra clicar com o Maroto, porque ajuda demais a divulgação do vídeo do canal. É um processo bem simples. Se você não tem o seu ID, eu recomendo que você crie, porque ajuda muito você. Ajuda muito a sua OTS a manter um histórico de dualista. O histórico de você, o dualista, né? Então, pessoal, valeu. Falou e até mais.